Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal da La Crochê. E no vídeo de hoje eu vou falar pra você sobre agulha. Eu tenho vários tipos, eu quero mostrar os tipos que eu gosto, os que eu não gosto. Qual que você deve comprar, qual é bom pra começar. Enfim, eu tenho várias e eu vou mostrar pra vocês uma a uma pra que você possa entender o que que são as agulhas no nosso mundo do crochê com fio de malha. No vídeo passado eu falei sobre fios. E aqui até tem vários fios, eu falei sobre fio de malha, fio náutico, fio residual. Falei qual é o fio que eu uso, né, e tudo mais. E você, se você quiser, eu vou deixar aqui no card pra você assistir, vou deixar na descrição do vídeo também. E no vídeo de hoje eu vou focar em agulhas. Por que que eu preferi, né, e decidi fazer um vídeo sobre agulhas? Primeiro porque eu não tinha nenhum no canal. E segundo porque mesmo quem é minha aluna, já tem mais de mil alunas, mesmo quem é minhas alunas, elas acabam perguntando sobre agulha que eu uso, qual que eu mais gosto, elas usaram uma agulha que quebrou, por que que quebrou. E são várias questões que a gente precisa levar em conta na hora da gente escolher a nossa agulha. Mas, da mesma forma que eu falei lá dos fios de malha, que a escolha da agulha é pessoal, cada um vai ter o seu, porque gosto é diferente. Até falei, né, que tem gente que ama sushi, tem gente que detesta sushi. São gostos. E agulha é a mesma coisa. Eu só quero, antes de mostrar as agulhas aqui, uma a uma pra vocês, eu quero só realçar algo muito importante. Quando a gente fala de crochê com fio de malha, a gente geralmente trabalha com agulhas maiores. Ali a partir dos 6, 7, vai até 15, 22, números grandes. Quem é que tem o hábito de fazer o crochê da vovó, que é o crochê fino com barbante, geralmente a gente usa agulha 1, tem gente que usa agulha 1, agulha 3, até agulha 5 mais ou menos. São agulhas menores. Aqui a gente usa agulhas maiores. Isso quer dizer que eu não tenho agulha pequena? Não, eu tenho. Aqui eu tenho uma agulha 3. Por quê? Porque eu faço acabamentos com essas agulhas. E também estou fazendo um projeto aqui, que acho que vocês já estão vendo algumas partes, que eu estou usando bastante agulha pequena para acabamentos e para outras peças que incluem, que vão estar junto dessas peças. Mas enfim, isso não vem ao caso. As agulhas maiores é a que a gente usa. E quando a gente fala de crochê com fio de malha, a gente está trabalhando de um artesanato que ele é diferente. Ele é um artesanato que a gente precisa cuidar na hora de trabalhar. Não é algo exato, uma ciência exata. Ou seja, eu vou começar a fazer aqui um tapete de barbante e eu só segui uma receita. Só eu segui uma receita que está lá na revista que no final eu vou ter o tapete. Isso é o crochê tradicional. Quando eu faço crochê com fio de malha, varia muitas coisas. Principalmente o fio. E cada um vai ter um fio. E eu falei para vocês sobre os fios. Eles variam. Fio residual varia a espessura. O fio premium tem empresas que trabalham com uma espessura. Tem empresas que trabalham com outra. Tem empresas que tem mais de uma espessura. Tudo isso é entre o fio de malha premium. Então imagina, eu estou aqui ensinando uma peça para vocês. E eu estou fazendo uma peça com um fio. E você na sua casa está fazendo com outro. Não quer dizer que você vai usar a mesma agulha que a minha. Por quê? Porque a agulha precisa encaixar no fio. Se ela não encaixa, se ela fica pequena, a peça tensiona. Se ela fica grande, a peça não dá estrutura. E é por isso a agulha é importante. E por isso que é importante também você ter mais de uma agulha. Porque dependendo do dia, pode ser que você está tensionando mais. Então você precisa aumentar a sua tensão. E tem dia que você está tensionando menos. Então você precisa ali diminuir a sua agulha. E isso equilibra a tensão para ter o mesmo resultado do início ao final da peça. Isso acontece quando a gente vai fazer um chinelo. Faz um par num dia, um outro par no outro dia. E percebe que um ficou maior que o outro. Ou vai fazer aquele conjunto de cestinhas de lembrancinha. Cestinhos de lembrancinha. E percebe que um cestinho ficou menor, outro maior. Mesmo que a mesma quantidade de pontos em todos. Por que isso acontece? Por causa da tensão. E para eu organizar isso, eu preciso analisar como está a minha tensão. Porque eu sou um dos pilares para o crochê perfeito. Que são três. A agulha, o fio de malha e a crocheteira. Se eu estou mais apertada no dia, a minha peça vai ficar menor. Como é que eu faço para arrumar isso? Aumenta a agulha. Por isso é importante você ter um ramo de variedade de número de agulha. Eu recomendo as pessoas a terem agulhas 6, 8, 10 e 12. São quatro agulhas. E se quiser, ainda pode ter uma 15, uma 20, uma bem grande. São quatro agulhas. E intercalando em números pares ou números ímpares. Por quê? Porque de uma para outra, dar 8 para 9 não faz tanta diferença assim. Não vai ser tão nítida a diferença. Agora, dar 8 para 10 vai. E é por isso que eu prefiro que a pessoa tenha um intervalo ali de agulhas para poder modificar. De início, você não precisa ter todas. Você pode ter algumas. Mas depois é legal você escolher as agulhas que você gostar e comprar todas as numerações. E esse é um outro detalhe. É importante que quando você for comprar todas essas quantidades de numerações da agulha, que sejam da mesma marca. Porque se você comprar a 8 da Círculo e a 9 da Euro Roma, muito provavelmente a 9 vai ter uma forma diferente da 8, da Círculo, da Euro Roma. Por quê? Porque cada uma trabalha com a sua forma, com os seus tamanhos, com as suas medidas. Quando a gente compara com agulhas que são importadas, elas têm uma forma maior. E por isso que eu não consigo utilizar o número de um com o número de outro para trocar. É importante que elas estejam no padrão da mesma marca. Para isso, você vai precisar escolher qual é a sua agulha preferida. E depois que você escolher, você vai conseguir adquirir todas as que você tem. Hoje no mercado, nós temos muitas agulhas. Muitos tipos, muitas variedades. E tem agulhas que elas prometem não dar dor no punho, ou pelo menos ser ergonômicas. Ou seja, vai dar uma aliviada porque é onde a gente mais trabalha, onde mais tem problema. E as agulhas mais famosas que são assim, são as agulhas da print, né? Que são importadas, que eu sei que são ergonômicas, que são essas aqui, ó. Elas têm um leve borrachado aqui nas pontas e elas são bem compridas. Então, a agulha que passa aqui, ó, da sua mão, ela geralmente é ergonômica. Porque ela mantém a sua mão travada, como se você estivesse com uma munhequeira. E aí você não vai mexer de uma forma que vai machucar. Diferente de uma agulha que ela é um pouco menor e quando você segura, ela rompe. Isso aqui, ó, isso aqui, ó, corrompe esse nervo que tá aqui e machuca. Por isso que essas agulhas maiores, elas são chamadas de ergonômicas. E também o formato dela, tem uns estudos que ajudam nessa questão, tá? Então, você vai escolher entre essas e outras. É claro que as que são ergonômicas estão bem mais claras, não dá pra negar isso. Mas então, qual é o tipo que eu vou escolher? Deixa eu mostrar pra vocês algumas que eu tenho aqui, tá? Tem alguns tipos que são de metal. Que são bem comuns. Que elas são assim, elas são de metal mesmo, ó. Elas brilham, elas são bem duras. O que é bom essa agulha? Pra quem é muito tensionada. Quem tá vindo do crochê da vovó e vai pro fio de malha, geralmente tem a mão mais tensionada. E pra não quebrar tanto a agulha, usa uma agulha de metal. Ela é mais pesada, então ela ajuda você a equilibrar melhor o seu ponto. A você manter ali a sua tensão. E é só que ela é um pouco mais pesada. Tem de metal com cabo borrachado também. Também tem essas duas variações. E também tem, né, assentem todas ali. Tem várias empresas que trabalham com a de metal, tá? Se não for a de metal, existem as de plástico. Eu tô sem uma aqui que eu queria mostrar. É, essa aqui ela é de plástico, ó. Que dá pra ver, né? Tem essa daqui também, que são branquinhas, ó. Elas não são de metal. Tem uma que ela é toda coloridinha, que tô sem aqui agora. Que é bem comum também. A minha quebrou, daí provavelmente eu cheguei fora. Mas elas são de plástico, ó. Elas quebram. Se você for fazer uma peça muito apertada, com muita tensão, e você puxar muito, pode quebrar, sem dúvida. Por isso você tem que cuidar. Eu sou uma pessoa que não tenho a mão tensionada. De jeito nenhum, é mais frouxa do que outra coisa. Então eu sempre usei de plástico, porque elas são leves. É muito bom. E tem vários materiais, tá? Tem ABS, tem de acrílico. Enfim, é uma infinidade de materiais. Tem umas aqui que são pintadinhas. Ah, gente, tem vários tipos, tá? Você pode escolher qual que você mais gosta. Tem também as agulhas de bambu. Tem algumas que são bem baratinhas. No meu caso é essa aqui, que é bem baratinha mesmo. E daí, até eu precisei lixar aqui na pontinha dela, porque ela ficou... Ela não tava lixada e tava puxando o meu fio. Desfiando o meu fio. Então eu tive que dar uma lixada. Mas eu sei que tem agulhas de bambu no mercado muito boas. Que facilita e tem muita gente que gosta. Que são ergonômicas também. De bambu é bem legal. E aí tem as importadas da Prim, que eu já mostrei pra vocês. Que ela é bem conhecida. E também tem a da Clover. Que são essas agulhas aqui, ó. Que elas são bem parecidas com a da Prim, na verdade. Elas são um pouquinho menor. Mas elas também são ergonômicas. Também passa aqui pelo lado de fora. E eu particularmente amo essas agulhas. Eu comprei elas no exterior, porque elas eram mais baratas. Porque elas são caras aqui. Eu não comprei todas. Eu comprei algumas, que são as que eu mais uso. Eu tenho mais algumas que não estão aqui agora. Mas eu comprei essas aqui. Que elas são coloridas de acordo com a numeração. E o que eu gosto dessa agulha é que o plástico dela, da parte que a gente passa no tecido. É muito, muito deslizante. Então o fio, ele desliza com muita facilidade. E eu acho que isso é importante pro meu crochê ficar perfeito. É claro que tem gente que não gosta dessa agulha. Que prefere muito mais outras agulhas. Tem gente que ama a Prim por causa da ponta que ela tem aqui em cima. Dessa ponta que causa pontos diferentes. Então é muito pessoal. É muito... Cada um vai ter um gosto ali do que mais vai gostar. Eu gosto muito dessa aqui, que é a Clover. Eu tenho todas as numerações dela. Falta só as pequenininhas e as muito grandes. Porque elas são caras. Mas eu tenho quase todas. E essas são as que eu uso. É claro que quando eu faço live, que a gente faz no crochê ao vivo, a minha mesa é branca. Então eu acabo usando uma agulha preta. Que é uma agulha de metal do número 10, que é a numeração que eu acabo usando. E eu uso a preta pra isso. Mas no geral, quando eu tô fazendo crochê, eu tô gravando a peça, né? Tô fazendo a peça pra depois voltar a gravar. E eu uso a agulha da Clover, que pro meu punho é muito bom. Eu tenho uma doença chamada pulso aberto. Que eu sou pianista desde pequenininha. E como eu estudava muito piano, o meu punho, essa parte aqui, sofreu... É uma danificação de tanto usar, né? Então tem gente que tem ler por fazer coisas repetitivas. Tem gente que tem o túnel do carpo. E tem vários problemas. No meu caso, foi do piano. E eu tive o punho aberto. Pulso aberto. Que é uma bolinha que tá aqui. E que ela salta pra fora de vez em quando. E dói muito. Então volte minha. Vocês vão me ver com uma munhequeira na mão segurando essa bolinha pra dentro. Pra relaxar. E desde que eu comecei a usar as agulhas Clover, melhoraram muito a minha... Eu ia falar piano. Melhoraram muito o meu crochê e essa dor que eu tenho. Diminuiu bastante. Outra também que eu tento não tensionar. É por isso que eu acho que o meu ponto é frouxo. Porque quando eu faço muita força, acaba doendo mais. Aí é claro, né? Que junto com a agulha também tá a quantidade de exercício que você faz antes, durante e depois da pele. Quanto mais exercício, mais a sua mão vai estar aquecida. E menos você vai ter machucado e tudo mais. Ah, eu tenho essa aqui também da Clover, que é bem grandona. Bom, gente. Então eu acho que, no geral, as agulhas, elas são bem pessoais. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Se você lembra de alguma agulha que eu não citei, pode escrever aqui nos comentários. Pode escrever também uma agulha que você usa, que você ama de paixão. E se você quiser compartilhar o valor, nos conte quanto que você gastou na agulha. Se ela realmente vale o investimento. Pra ajudar outras pessoas que estão em dúvida. A minha recomendação pra você é, vá num armarinho e veja se você consegue experimentar algumas agulhas. Se você não tem nenhuma ainda. Experimente algumas. Faça um teste. Veja se você se adequa àquela agulha. Se você gostou do deslizamento do fio na agulha. Se você gostar, compra ela. Faz mais um teste em casa. Faz mais crochê. E aos poucos você vai experimentando. Eu tenho uma infinidade de agulhas aqui, porque eu fui fazendo esse teste. E no final eu escolhi a Clover, que é o que eu mais gosto. E assim que você escolher o que você mais gosta. Essa peça, essa agulha, você compra em outras numerações. Eu recomendei 6, 8, 10, 12 e 15. Que são as numerações ali que você vai conseguir trabalhar. Porque eu hoje, eu ensino as pessoas a ter um crochê dos seus sonhos. O crochê perfeito. Fazer crochê todo mundo faz. É muito fácil de aprender a fazer crochê. É muito prático. E é tudo por lógica. Mas deixar perfeito, a gente precisa de técnica e saber o que tá fazendo. E uma das técnicas pra gente ter um crochê perfeito, é a gente mudar a agulha. Quando eu tô fazendo uma peça, eu começo por uma, depois eu troco pra outra. Ela mantém o cesto retinho do lado. O cesto não vai abaular. Um tapete ondulado, eu consigo mudar a agulha pra deixar ele reto também. Mudar a agulha é um dos truques que eu aprendi, que eu utilizo muito pra ter peças perfeitas. E o perfeito, eu gosto de sempre realçar, é aquilo que você gosta da sua peça. Aquilo que você quer ter. Que você acredita que se você fizer isso e a peça for assim, ela vai ter um acabamento perfeito. Ela vai ser perfeita pra você. Então, pra mim, porque eu gosto da peça, eu percebo que hoje em dia, o meu crochê, quando eu troco de agulhas, é fundamental pra eu ter o resultado dos meus sonhos nas peças. Tá bom? Então, me fala depois qual foi a agulha que você escolheu, qual que você mais gosta. Escreva aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, isso me ajuda muito. E se inscreva aqui no canal também. A gente sempre tem vídeos por aqui, a gente tem lives acontecendo por aqui. E no vídeo passado, eu vou deixar aqui em cima no card, eu falei pra você sobre fio de malha, pra quem tem muita dúvida. Nesse vídeo, eu falei sobre agulhas. No próximo vídeo, a gente vai fazer uma peça, que eu vou aplicar os conhecimentos do fio de malha, os conhecimentos das agulhas, pra gente fazer uma peça perfeita junto. Tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixa o seu like, coloca o sininho, que assim você não perde quando o vídeo for lançado. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, um abraço e bom crochê. Tchau, tchau.